Ah não! Lança no azul! Bota, bota! Me bota pra lá! Ah não! Me bota! Me bota! Eu tô vivo! Ah que burro! Meu Deus! Ai, bota, bota! Me bota! Olha esse cara Ah não, velho Lá ele, lá ele, lá ele Um gazilhão de meses Ele falou na naturalidade Me empolta, me empolta É lá ele Pegaram o budizinho E fez merda pra caralho E empolta Tática do gambá Segura até a inspiração Menino de morto Baixou a pressão, deitou no tapete Ah, botaram nele, botaram nele Ah não, cara Bom Quero var Ajuda